Veja daqui a pouco no Jornal da Globo, drama dentro de casa. A polícia de Florianópolis resgata um menino de 8 anos que era mantido refém em sua própria casa, pelo irmão mais velho. O menino ficou sob ameaça de uma faca de cozinha por quase 5 horas. Nevasca nos Estados Unidos faz novas vítimas. Já chega a 57 o número de mortos. Os chales estão de volta e com tudo. Um acessório milenar e muito charmoso na moda da Europa. É o Pashmina, feito de seda e cachimir. Agora é oficial. O Brasil vai disputar o direito de sediar a Copa de 2006. Daqui a pouquinho no Jornal da Globo. Até lá.